E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o headset que chegou pra mim da marca Hexa Não foi comprado, foi enviado pra mim, vez ou outra a marca envia Dessa vez é o headset Hexa AirJoy Plus Que tem ali uma proposta de ser um custo-benefício para headset gamers Incluindo de smartphone, tem uma compatibilidade maior porque tem um cabo tipo C Vamos conferir um pouco dele então Ao retirar da embalagem vocês vão ver que a caixa é preta com roxa Normal padrão da marca Mas ela vem um pouquinho amassada, só que não é culpa da marca, é culpa dos correios talvez daqui ou da China Pode acontecer mesmo que esteja bem protegido Olhando melhor na caixa vocês vão ver que ele tem algumas especificações bem bacanas Como por exemplo, cancelamento de ruído de ambiente e surround 7.1 Além disso ele é compatível com o PC Windows 7, Windows 8, Windows 10 Também com PS4, PS5, Nintendo Switch, laptop, macbook e smartphone Então tem uma boa gama de compatibilidades Olhando ao lado vocês vão ver que ele tem um ultra light ali Referente ao peso, apenas de 204 gramas Realmente até pareceu até um pouco mais leve, um 180 pelo que eu tinha pesado Claro, sem o cabo E cabo tipo C Além disso ele também tem um LED vermelho Que fica naquele modo de respiração Apaga e acende, apaga e acende Abrindo a caixa aqui vocês já vão se deparar com o headset e com um saquinho O headset a princípio já nos dá a impressão que é um headset mais simples né De mais baixo custo Quando você vê também o saquinho vocês vão ver que ele vem com o adaptador E com também a proteçãozinha para o microfone dele Esse adaptador é um adaptador tipo C tá Para tipo USB normal Afinal o cabo do headset original é tipo C Você já conecta diretamente no seu smartphone Dando close melhor para vocês agora no cabo dele Vejam só, tipo C mesmo Tem cerca de 2 metros de tamanho É um bom cabo e aí com o adaptador fica um pouquinho maior até Dessa forma com o adaptador Aí você já conecta se você quiser no seu computador A proteçãozinha para o microfone Você já pode colocar também se você quiser né Assim já cancela um pouquinho do ruído dele Mas eu tenho que falar um pouco mais sobre esse microfone em breve Aqui estão mais detalhes sobre o headset Ele tem umas cores pretas com alguns detalhes vermelhos É um headset bonito Ele também tem um controle de som ao lado E também tem um controle de microfone para mutar e desmutar ao lado também É um headset assim que aparenta ser bem frágil Infelizmente tá Dá para dobrar ele bastante Mas pelo menos também aparenta ser confortável Até por conta desse peso dele Ele também abre bastante E vai caber eu acho que na maioria dos padrões de cabeça das pessoas Já ligado está aqui para vocês como é que fica né A luz vermelha dele Bem bacaninha É um headset É um chamativo Eu só não achei tão legal assim a construção Mas vou falar sobre isso agora Prontinho Eu estou aqui de volta Terminei os primeiros testes Primeiras impressões com o headset EXA Air Joy Plus E estou aqui para passar para vocês o que eu consegui tirar dele no momento Primeiramente já em relação ao áudio Eu achei um áudio bom Um áudio legal Competente com os outros fones de ouvido da EXA que eu já ouvi Não é perfeito Não é maravilhoso É um áudio até mais flat Não tem tantos graves assim Mas é bom Só que eu percebi também que ele é um pouquinho abafado Talvez pelo cancelamento de ruído Mas ainda fica ali num headset assim intermediário Para um pouco superior Gostei Pelo menos assim A qualidade de áudio é bacana Sobre o microfone Não é tão bom assim É claro que vai ter um áudio ali saindo sem ruídos Mas também é bem mais abafado É bem mais agudo Não é condizente Por exemplo Com a qualidade do áudio É um pouquinho inferior Em relação à qualidade do áudio Portanto É mais para dizer que tem Que pelo menos funciona sem chiado Sem ruídos Inclusive da própria EXA nesse caso Então No microfone Eu não gostei tanto assim Essa aqui é a gravação do microfone Do headset EXA Air Joy Plus Estou gravando aqui no meu smartphone Samsung S20 FE Porque já estou usando até o cabo USB tipo C Assim você que tinha uma dúvida Se vai dar certo no seu smartphone Está aí Pegando sem problemas algum Só conectei Já reconheceu como um microfone externo E já está captando de boa Não sei se vocês vão gostar da qualidade de áudio Mas pelo menos dá para ouvir ok Certo? É isso Já sobre a construção dele E também sobre o conforto Eu posso falar que Pelo menos em relação a conforto Tem um conforto bom Até por conta do peso dele É um headset leve Então não me causou nenhum problema A Air Pad dele também é boa O que deixou mais confortável ainda Só que o ponto negativo disso É que nem eu falei lá no começo do vídeo Como que ele é muito levinho Parece um headset até de baixo custo Então as pessoas acabam tendo duas impressões Pelo menos vai ser confortável Mas ao mesmo tempo Parece que vai quebrar a qualquer momento É um ponto que vocês têm que ficar atentos Tomem cuidado Ou manuseá-lo assim Deixando dentro de alguma coisa Dentro de uma mochila Que dá a impressão que pode quebrar Eu não vou testar Para ver se vai quebrar fácil ou não Mas essa é a impressão que passa Outro adendo que eu tenho que falar É sobre o microfone Que o microfone Ele fica fixo aqui Não dá para tirar Eu acho um ponto negativo Porque ele já vem ali com cabo para celular Eu sei que muitas pessoas jogam pelo celular hoje Mas às vezes você só quer escutar uma música mesmo E até fora de casa Não faz sentido você sair de casa Com um microfone aqui Então poderia ser um microfone removível Portanto o que eu posso concluir Sobre o headset EXA AirJoy Plus É que tem Vamos dizer assim Uma qualidade de som agradável Um 7 ou 8 de 10 Tem um microfone já não tão bom assim Vamos dizer uns 4 de 10 A construção dele também É uma construção Mais ou menos nesse nível também Não é uma construção tão bacana Embora como eu disse Tem umas almofadinhas e repédios boas Ele dá a impressão Que é um headset de mais baixo custo Se você for olhar tudo isso Ao preço que ele é comumente vendido Cerca de 200 reais Então acaba não compensando para mim Eu gosto de avaliar o produto todo Então estou avaliando cada um dos pontos Ele tem até um áudio condizente Com esse valor Só que o microfone e a construção Eu acho que pecam um pouco Para custar 200 reais Na minha visão Seria mais competitivo Se ele custasse mais ou menos uns 120 Aí ele já ficaria Num bom patamar de custo-benefício Pegando todas as características dele Seria uma recomendação melhor para vocês No momento nesse preço dele Não posso recomendar Porque eu conheço headsets melhores Que tem microfones melhores Audio melhor Só não tem essa construção tão pequena assim Mas não sei a quantos vão importar isso No final das contas Cabe a você decidir Os links estão na descrição Agradeço o pessoal da EXA Por ter enviado para mim É mais uma opção Mas realmente eu espero Que baixe um pouquinho do preço Por enquanto é só Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E eu vou ficando por aqui Vejam mais vídeos úteis Aqui ao lado A gente se vê na próxima Valeu Falou E tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.